Música E aí galera, aqui que fala Silpho 1500 e hoje galera vamos fazer um vídeo meio diferente Nada de Minecraft, Pokémon, nada disso, dessas coisas Hoje vamos jogar um joguinho que existe no Google Chrome O Google Chrome Nesse jogo você só pode jogar nele sim quando está sem internet Se você estiver sem internet e não saber e entrar no Google Chrome você verá um dinossaurinho Se você quiser jogar esse jogo aperte no dinossauro Pronto, logo lá vou eu Vamos ver com que técnica chegaremos Opa, pequeno erro Aê, cheguei no 100 Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Se quase esquecendo, deixa o like pelo amor de Deus Se eu chegar até mil, o vídeo vai se chamar... Não vou dizer Vamos tentar chegar até um milhão Ou mil Porque eu quero ver o quanto vai acontecer Será meu novo recorte Aí já estou chegando na metade do mil Não, quase Filho da mãe Gente Eu quero... Eu vou dizer um aumento de like que eu quero Porque um de vocês não me conhece Alguns me desconhecem Mas um dos meus inscritos que eu não conheço Vai querer ver minha cara E eu só vou mostrar minha cara Assim que chegar a 15 ou 20 inscritos Então eu quero que chegue a essa meta Não Puta que pariu Quem foi o criador desse desgraçado jogo? Crianças não fazem isso que eu estou fazendo Não, está gravando Não Puta que pariu Galera Eu tenho internet aqui em casa Mas a coisa que eu faço Para jogar esses jogos Às vezes Eu desligo o meu wi-fi Alguém ligou o meu wi-fi? Hum Alguém ligou o meu wi-fi? Não Não, 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 não Agora voltamos já Voltei Já correndo Para deixar o like no canal Só quero ir atrás do meu celular Passeio Ai meu nome eu sou Dinossauro brindinho Antônio brócolis Mentira Eu sou Antônio dinocrito Deixe seu like Se inscreve no vídeo Deixe seu like no vídeo Se inscreve no canal Ativa a sina de notificações Então Ativa Ativa O Oran Consegui até chegar mil pontos Na internet Gente, se estiverem ouvindo coisas Não digam Não ligam Porque isso Eles não são protagonistas Eu sou dinossaurinho da internet Então Eles não são dinossaurinhos Eles não são protagonistas Eles não são Natal Porque eu sempre tenho que pular desses cacetos É uma droga disso Isso não para de se repetir Deixa o like Eu tô trabalhando muito Eu tô correndo aqui nesses cacetos Nessa porqueria de deserto Eu acho que tá anoitecendo Vou chegar até mil Vou ter que ficar toda atento Nãããão Por que? Toda vez que eu chego perto Eu morro em jogos Ai Ai Não Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Se inscreve no canal Ativa o sininho Tink Deixa o like Tink Deixa o like Deixa o like Tink Se inscreve no canal Deixa o like Tink Tink Se inscreve no canal Tink Então, por quê? Gente, eu não consigo. Esse jogo é muito... É de irritar qualquer um. É de irritar qualquer um, esse jogo. É de irritar qualquer um. É de irritar qualquer um. Não, filho de uma porra. Gente, deixa o like aqui. Eu tô ficando vermelha de raiva aqui. Deixa o like. Alguém de vocês sabe que horas são? Alguém tá em 2018? Alguém tá em 1977 mil anos? Quem nasceu? Quantos anos você tem? Tô ficando com raiva aqui desse jogo, dessa porcaria aqui. Esse jogo é dos infernos. Deixa o like. Gente, já parou pra pensar que esse jogo é só pra irritar você. Não tem nada de bom. Pelo amor de Deus. Esse jogo é só pra irritar. Que nem um jogo que eu vou jogar agora, em breve. Não tem nada de bom. Mas eu gastei novo recorde. Não tem nada de bom. Mas eu gastei novo recorde. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. Filho de uma. Ativar o sininho de notificações. E... Falou! 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 Tchau!